Não sei por que tá agindo assim, mas isso tem que parar. Eu só tava, sei lá, tentando mostrar pro pessoal todas as minhas formas incríveis de contribuir pros Bolts. Sei que tá ansiosa pra encontrar seu lugar na equipe, mas concentre-se no número por enquanto, tá? Sim, senhora. Talvez isso ajude a motivá-la. Crash. Não podia ter colocado meu nome de verdade nela? Não é como as coisas funcionam aqui. Todos temos apelidos nas jaquetas. Certo, Clipper? Clipper? Beleza, chefe. Agora é oficial. Bem-vinda aos Wonderbolts, Crash. Se eu não pensar em alguma coisa inesquecível pra incluir num número, eu serei a Rainbow Crash pro resto da vida. Isso vai ser maravilhoso! Eu sei. Estou quase tão animado como a Pinkie Pie. Mal posso esperar pra ver a primeira apresentação da Rainbow Dash como uma autêntica Wonderbolt! Espero que tenha algum dancose! Nós temos que nos lembrar de apoiar muito a Rainbow Dash também. Muito bem lembrado. É simplesmente horrível que ela tenha tido um começo tão duro depois de finalmente realizar seu sonho. A Rainbow Dash é uma bone muito resiliente. Com certeza ela já sacutiu a poeira do primeiro dia ruim e deu a volta por cima a essa altura. Falando nela... Oi, Dash! Ai, é isso! Olha, me empresta a escuta, Lou! Eu? Mas pra quê? Ah, eu só preciso de uma ajudinha e achei que a presidente do meu fã-clube seria a pônei perfeita pra esse trabalho. Pensei que as reservas do Wonderbolt estivessem aqui pra ajudar. Ah, eles estão ocupados fazendo coisas oficiais de reservas. Mas não se preocupe, com a ajuda da escuta, Lou, tudo vai ficar incrível. Mais que incrível. Isso, isso significa então que o treino de ontem foi bem? Ah, fui! O que nós estamos fazendo aqui, Rainbow Dash? Ah, eu só precisava de um favorzinho seu pra tornar essa apresentação muito mais especial. Então, os Wonderbolts vão voar por cima daquele pico ali pouco antes do final do show. Já eu vou voar por último. E quando eu der o sinal, você desce pela rampa no seu patinete e chuta a nuvem de chuva na minha direção. O quê? Escuta, Lou, o chute vai disparar um raio bem atrás de mim, que vai me deixar totalmente incrível. Depois eu faço alguns incríveis voos Rainbow Dash com ele pra criar um mais legal, o mais espetacular e raio-tástico show de luzes que qualquer podem já viu. Você tem certeza disso? Ai, vai ser muito irado. E ninguém mais vai me chamar de Rainbow Crash depois disso. Opa, eu tenho que ir. Fica preparada, tá bom? Escuta, Lou. Certo. Oh, está bem. Senhoras e senhores, potras e potros de todas as idades, olhem para os céus e preparem-se para ficar maravilhados com as incríveis proezas aéreas dos Wonderbolts. Espero que o Spike e a Pinkie Pie estejam trazendo os lanches ou vão perder a Rainbow Dash. Ah, não se preocupe, Fluttershy, nada faria a Pinkie Pie perder isso. Talvez sou o codão doce. Vamos, Pinkie Pie, o show já começou. Só um segundo. Um pouquinho maior, por favor, mais rápido. Maior! Ah, não se preocupe, Fluttershy, nada faria a Pinkie Pie.